E aí cambada, vamos pescar, olha Já tá, já chegou E aí Oi, oi. Olha, olha aí. Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, pra pescar isso. Pitbull é assim. Quando você... De frigo? De frigo? Vem. Isso aqui, pra pescar. Vamos, cambada, pescar. Vai, amiga, vai. É isso aí, galera. Ao vivo é muito melhor. Ao vivo é muito melhor. Vamos tentar uma pescaria hoje. Vem se dá certo. Galera, apanhando da filha. Tá melhor que eu aqui na pesca. Ela tá 6 a 0. Ela na massinha e eu no gumbo. Enganchou. Enganchou. Vai, vai. Vai, galera. Pescaria aqui, ó. Comi agora. Bora ver quem ganha. Tá 10 a 2. Eu tô pedindo. Que a pesca. O meu foi tudo. Só na próxima. Vai, galera. Piadona aí, ó. Olha. Olha. Galera, vibra. Boa, é. É. É, nós já vamos partir. Cerramos uma pescaria. dá só os lambarizos e bontos e assim é olha mais ouro e agora vou mostrar ali o resultado que eu tenho aqui paisagem bonita é essa olha moja já dá um assado bom é galera e agora repartei acho que o outro pecado está ali do outro lado outro pecado aqui a gente vai paisagem bonita e ai galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu não se esqueça daquele likezão lá dá uma força aí no canal valeu mesmo